Trava na pica, trava na pica, trava na pica Ela trava na pica, ela trava na pica Vai, 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 senta na cabecinha É um empaque em todo meu saco, batendo na tua bunda O DJ Azevedo vai te passar a visão DJ é de São Lucas, o mais grande de São Paulo DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo Putaria com ele mesmo, caralho Trava na pica, trava na pica, trava na pica Ela trava na pica, ela trava na pica Boja, 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 boja pra mim que tu sabe fazer Trava na, 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 trava na pica Vai, 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 vai Vai, 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 senta na cabecinha Vai, 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 senta na cabecinha Vai, 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 senta na cabecinha Vai, 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 cantando, cantando a cabecinha É um empaque em todo meu saco, batendo na tua bunda O DJ Azevedo vai te passar a visão DJ é de São Lucas, o mais grande de São Paulo DJ é rolo e peseira Aqui em São Paulo Putaria com ele mesmo, caralho E eu tô com a raça